No ano de 2016 era lançada uma visual novel bem interessante chamada Valhalla Cyberpunk Bartender Action. Eu acabei conhecendo esse jogo por causa de um amigo e acabei comprando o jogo na promoção por apenas 20 reais. Eu enrolei um pouco pra jogar essa visual novel e quando eu tava prestes a iniciar o jogo em inglês mesmo, já que o jogo não tem legendas em português oficial, um fã apareceu no Twitter e acabou fazendo tradução do jogo. Ele acabou fazendo um sitezinho ali explicando algumas coisas sobre a tradução e também deixando ali o Discord dele pra caso as pessoas vissem algum bug ou algo do tipo. Eu muito provavelmente fui o primeiro brasileiro a jogar o jogo com as legendas em português dele e acabei relatando lá sobre um softlock que tava rolando. Tanto é que se vocês entram no site vai tá lá, 24 de 2 de 2022. Ele colocou lá, consertei um erro no script que causava um softlock na noite 5. Muito obrigado Otávio FT pelo aviso. Eu fico feliz em ter ajudado galera e eu posso dizer pra vocês que essa visual novel é bem interessante e bem subestimada também. Eu não vou falar pra vocês que eu sou especialista de visual novels, mas eu já joguei algumas e algumas que eu joguei eu acabei gostando bastante. Como por exemplo Planetário, o sonho de uma pequena estrela que tem uma série bem antiga aqui na playlist do canal que eu fiz. Eu joguei, mas não por completo, Doki Doki, Literatura e Club, tenho que voltar pra terminar depois. Na minha Steam eu já cheguei a jogar um pouco da visual novel de Date Alive, são 4 visual novels que tem lá, um dia eu pego pra zerar todas. E bem recentemente eu acabei terminando e fazendo análise aqui do canal da visual novel de Konosuba. Eu já cheguei a jogar algumas outras também, mas como eu disse, não foram muitas. É um gênero extremamente nichado, não é um gênero que é pra todos os jogadores, mas é um gênero aí que merecia mais reconhecimento sim. Pois muitas visual novels tem histórias extremamente boas. E nessa análise eu vou tentar convencer vocês a jogarem Valhalla Cyberpunk. Fiquem agora com a introdução do jogo. Fiquem agora com a introdução do jogo. Legenda Adriana Zanotto A história do jogo se passa em um futuro distante numa cidade distópica chamada de Glitch City, onde as grandes corporações e os governos corruptos dominam a sociedade. Glitch City é um lugar difícil de se viver, e as pessoas por lá enfrentam diversos problemas, desde a opressão corporativa até a solidão e a falta de esperança. A protagonista do jogo é uma mulher chamada Jill Stingray, e ela trabalha no Valhalla, que é um pequeno bar que serve como refúgio para os habitantes da cidade. Como a Jill trabalha como bartender, ela ouve as histórias dos clientes e interage com eles, preparando coquetéis que podem influenciar nas ações do jogador e revelações também. Ou seja, galera, o jogo fica mesclando entre os momentos de diálogo e os momentos de fazer os coquetéis pros clientes. Lembra um pouco até o jogo do Konosuba, que tem os momentos ali de diálogo e o momento de construir as roupas. É na mesma pegada fazendo uma mescla entre os dois gameplays. A narrativa do jogo é fortemente construída e baseada nesses diálogos, e nas escolhas que o jogador faz ao preparar as bebidas para os clientes. Eu sei que pode parecer bobo, galera, mas a história do jogo realmente é boa. Eu não vou falar que ela é extraordinária e também não é a melhor visual novel que eu já joguei, mas sim, ela me surpreendeu. Esse jogo acabou ficando conhecido depois de uns anos por sua atmosfera cyberpunk única, e também por causa da profundidade emocional das histórias compartilhadas no bar. E claro, a gente não pode esquecer que uma boa história e uma boa atmosfera não funciona se não tiver personagens carismáticos. E isso é o que esse jogo tem de sobra. Uma coisa que adiciona muito ao gameplay também, galera, é a mensalidade do aluguel da Jill. Toda vez ali que vai iniciar os capítulos, o jogo avisa logo de cara quanto que ela tem que pagar de aluguel naquele tal mês. Então o jogo sempre recomenda ali vocês darem um save, ficarem de olho ali no dinheiro, não se esquecer de dar uma olhada nas notícias que estão rolando ali na cidade. E o jogo ainda também faz uma espécie de desafio pro jogador. Mas como assim desafio? A Jill, como qualquer pessoa comum, galera, ela se cansa do trabalho. E tem vezes que ela quer pegar o dinheiro e comprar alguma coisa, pois se ela não comprar, ela não consegue prestar atenção no trabalho. E isso vai dificultar na gameplay do jogador. Já que sempre que o cliente faz o pedido, ela avisa pra gente que é o jogador qual pedido o cliente fez. Mas se ela não tiver focada, ela vai pensar em coisas nada a ver com o que o cliente acabou de falar. Só que nem sempre também é uma boa decisão comprar alguma coisa que ela queira, pois pode estar muito caro e não dê tempo de pagar o aluguel. Então vocês tem que ficar ligado nesse detalhe e prestar muita atenção no dinheiro. E também quantos dias faltam para pagar o aluguel. Existem três finais diferentes no jogo. O final verdadeiro, o final bom e o final ruim. Cada um deles vai depender muito das ações do jogador. Olha, eu achei bem difícil pegar o final ruim, viu galera? Então vocês vão ter que jogar muito mal mesmo pra pegar esse final aqui. Então quem for jogar a primeira vez, é muito mais provável que vão conseguir pegar ali o final bom, em vez do final verdadeiro. Já que para o final verdadeiro, é necessário cumprir certas condições financeiras. Algo que eu não consegui. Por isso que eu pretendo rejogar ele algum dia pra fazer o final verdadeiro. Pelo menos tô deixando vocês avisados aqui. Galera, novamente eu quero deixar um destaque aqui para os personagens do jogo. Porque sim, eles são realmente muito bons. Tem personagens que só aparecem no começo e voltam a aparecer lá no meio ou no final do jogo. Certas conversas que eles acabam tendo com a Jill, acabam tendo um peso um pouco maior depois. Eu não quero deixar explícito pra vocês, mas do mesmo jeito que a Jill escuta os problemas dos clientes durante o jogo, em certa parte é ela quem precisa ser ouvida. E é nessa hora que esses personagens secundários acabam brilhando bastante. Eu não vou dar o contexto aqui, e eu prefiro deixar vocês jogarem e descobrir o porquê que isso acontece. Destaque pra duas personagens que eu gosto bastante no jogo, que é a Alma e a Dorote. Eu adorei essas duas personagens e pra mim foram disparadas as melhores do jogo. A trilha sonora do jogo é também um dos seus pontos mais fortes. Já que as músicas do jogo não são enjoativas, elas são até viciantes, tanto é que eu tenho algumas baixadas aqui no meu PC. E o que eu acho interessante, principalmente nessa parte da trilha sonora, é quando a gente tá no bar. Já que a gente pode escolher a ordem que a trilha sonora vai ficar tocando durante os diálogos. Então a gente mexe lá na Junkie Box, escolhe a ordem das músicas e se inicia a parte do trabalho. Eu posso dizer que os desenvolvedores nessa parte aqui foram bem criativos. Não foi simplesmente só uma trilha sonora tocando ao fundo, eles ainda fazem a gente escolher o que vai tocar. Como se fosse algo ali do mundo do jogo. Mesmo a gente sabendo que é algo que é feito pra ficar tocando ao fundo do gameplay, não tem como não destacar a criatividade dos devs. Já que nós literalmente temos controle sobre a trilha sonora durante o gameplay. O gráfico do jogo também me agrada bastante, já que os gráficos são em estilo pixel art. Vocês aqui do canal me conhecem, eu adoro gráficos pixel art. Muita gente não sabe, mas isso aí dá um trabalhão fazer em jogo, viu gente? Sério. Pesquisem um pouco depois pra vocês saberem como é que é feito e é algo ali que é minimamente trabalhado. Já que esses personagens de pixel art, eles são desenhados com atenção aos detalhes. Ou seja, não pode ter um erro. Não só as aparências únicas de cada um, mas também as expressões que cada um tem contribuem pra narrativa do jogo. E pra mim, pelo menos quanto mais jogos tiver pixel art, melhor ainda. Já que é um estilo que eu acho que deveria ser mais valorizado na indústria. Então, ponto positivo pro estúdio mais uma vez. Valhalla Cyberpunk Bartender Action é uma ótima visual novel divertida com personagens memoráveis e uma ótima trilha sonora. É uma boa pedida pros fãs do gênero e também pode ser uma boa porta de entrada para novatos em visual novel. O jogo tem um ritmo legal de história, consegue entreter com os personagens carismáticos e suas histórias dramáticas. E eu acho bem interessante como o jogo aborda muitos problemas diferentes com cada pessoa. Que são completamente diferentes umas das outras. Ainda mais em um mundo que a tecnologia, mesmo sendo super avançada, o jogo dá aquela sensação que não adianta nada a tecnologia ser desse nível se ela não compra a felicidade. Ou seja, o jogo dá um tapa na cara do jogador, mostrando que nem sempre a tecnologia avançada é a solução pra resolver todos os problemas. Se esse jogo tem um defeito, galera, é ele não ter legendas em português. E eu digo legendas em português de forma oficial, já que como eu falei no início do vídeo, quem fez a tradução para o português foi um fã do jogo. E ele é BR. Koufe, meu caro amigo, parabéns pela tradução. Você não sabe o quanto de gente você vai ajudar com isso aqui. Vou tá deixando o link disponível aqui fixado nos comentários, tá bom, galera? Quero lembrar vocês que além do PC, o jogo acabou sendo lançado também pro Nintendo Switch, pro Xbox One, pro Playstation 4 e Playstation Vita. Quem aí manja de inglês e consegue aproveitar esse tipo de jogo vai fundo, já que é uma das poucas visual novas que eu vejo no mercado que não chegam a custar 100 reais. Eu tô afirmando isso aqui pra vocês, é uma das visual novas que tem preço mais justo aí no mercado. Lembrando que o jogo foi desenvolvido pelo estúdio venezuelano Suqueban Games e publicado pela Isbridge Games. Para quem tiver interessado, vocês conseguem encontrar outras visual novas com legendas em português no site da Ramp Brasil. Eu não vou tá mostrando aqui exatamente o link do site deles, senão o meu vídeo vai acabar sendo derrubado. Já que o YouTube, infelizmente, atualmente, ele considera que qualquer tipo de site que vocês mostrem, mesmo que não seja algo ali ilegal e seja de tradução, eles acabam bloqueando ou derrubando o vídeo. Então é por isso que eu mostrei rapidamente ali a imagem do site. É só vocês pesquisarem que vocês vão achar outras visual novas lá que tem legendas em português. E uma surpresinha aqui no final. O jogo, ele vai ganhar uma sequência, mas ainda sem data. O nome do próximo jogo vai ser Nirvana Cyberpunk Bartender Action. Vai se passar em uma nova cidade e vai seguir com uma nova protagonista. Mantendo o mesmo estilo de jogabilidade de Valhalla. O que resta agora é aguardar a continuação. E eu, muito provavelmente, quando eu jogar e zerar, eu vou fazer uma análise aqui do canal do Nirvana também. Bom, galera, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigado pra quem acompanhou até aqui. Comentem aí o que vocês acharam do jogo, o que acharam da análise. Se possível, aperta ali no botão de hype pra ajudar no engajamento do canal. E nos vemos nos próximos vídeos. Valeu e tchau, tchau!